Acho que o mais gratificante é isso de você quando você chega num set ou quando você vê no ar o negócio que você escreveu. Você ficou lá sozinha em casa escrevendo diálogo, pensando em rubrica, é tudo muito mental, é muito solitário. E aí quando você vê que aquilo foi encarnado por gente, que aquilo ganhou uma outra dimensão, é muito legal. E aí você vê que aquilo foi e que aquilo virou, ganhou vida, né? As pessoas estão falando texto e você vê que aquilo ganha movimento. É bem legal, assim, é muito gratificante.